Começa agora o primeiro quadro esportivo aqui do canal PintoPlays Com muito entretenimento, azaração, diversão, sagacidade e uma incrível... Só falar, vou falar Alegria E uma incrível chuva de... Gols E hoje é um novo dia de um novo tempo E hoje o desafio aqui é o seguinte A primeira edição de desafifa vai ser a cada gol Um tiro de airsoft no corpo Tomou gol, Plávio, tomou um tiro Pô, potentio, né? É, potentio Começa a partida, puta, na chuva, mano Goleiro, pelo amor de Deus, dá um bicão, dá um bicão Pê, moleque Repina em novinha, quero te ver dançando Vem, queipo Mano, eu tenho, quero te ver dançando A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo A logração traz a bebida que eu tô com o dinheiro Bota o papo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Põe a porra do corpo, filho da puta Não! Caralho, mano! Vai se foder! Final da primeira partida, 0x0, então vamos fazer uma melhor de 3 Empate, por enquanto Nada, ninguém levou tiro, nada pra ninguém Vamos pra próxima, já dá rematch aqui E foras! Meu Deus, velho, faz esse gol! Vai! Vai! Golazo! Caralho! Ele tirou pra dentro, tá? Golazo! De letra, de letra! Dica, eu carregar, sério, louco Ei, não é queima roupa não, caralho É lá, traz um lá Você é louco? Au! Vai, louco! Tá travada, calma aí Destrava! Conta até 3! Não, vai, vai, vai! Au! Au! Caralho! Ai, como arde! Ai, porra! Ai, que fusão, tá doendo pra caralho Vamos, time Vamos em busca do gol Eu quero ver gol Não precisa ser de placa Não quero ver gol não, o seu não Ei, ô louco! Ô louco! Vai tomar no cu, nego do boreal Por caralho! Vai! Não! Que pariu! Pega! Brinca! Brinca! Caralho! Valeu, mano Cadê a arma? Cadê a arma? Ô, mano, vai longe, mano Você tá bem mais perto do que eu tava, mano Tá muito longe Eu tô à música aí Não, vai longe! Eu tô à música Chupa pra caralho, golaço! Ah, caralho! Deu nem dois minutos De... De... I mean, ri! Gui, cuidado com a minha cara Ó, não manda na cara não, cara Tá bom? Au! 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 Nossa! Au! Dê pra caralho, mano Ah, caralho! Nossa, mano! Au! Nossa, que isso Uma agressão Gol, caralho O que você quer dizer aí, Júlio? Vamos para a terceira partida ainda Na melhor de três Pega, pelo amor de Deus Pega, pega, pega Ai, 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 ai Eu achava que eu estou queimada de cigarro Estava falando maconha Ai ai, viu Depois de ter dado esse tiro Sabe o que me deu vontade? Deu o que Sede também? Ah não Não acredito Não é excêndio de água, é excêndio de Coca-Cola. Deliciosa? Saborosa? Melhor que não é. Então vamos tomar uma agora? Vamos lá na geladeira pegar uma Coca. Não tem Coca-Cola? E agora? Vamos comprar. Ai ai, chegamos aqui no mercado para comprar a Coca. Viu, eu tenho um problema que eu nunca acho a Coca com o meu nome. Também nunca achei, juro, você acredita? Eu não acredito. Cara, que sorte. Vamos! Não! 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 Ah não! PORRAÇO! Ei, caralho, o Rob é monstro, mano! Ei, peraí, 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 peraí. Ei, ei, não brinca não, não aponta, caralho, não aponta! Ei, ei, tá mirando em... Ai, ai, vai, 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 perdeu pra caralho, mano! Errou, 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 viu? E é no ovo? Ai, cuzão! Nossa, 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 como dói, mano! Ai, cuzão! Já era, vai dar avarices agora. Pô, louco, segurou a camisa, mano! Não, mano, pelo amor de Deus! Eu amo esse cara! Ei, querida, tá preparada? Calma aí, proteja a bola, vai! Ah! Nossa, nossa, nossa! Nossa, nossa, nossa! Na hora, na hora, na hora! Olha, já começa a subir o vergão! Vamos tremendo! Você tá louco! Ah! I am Robin! And in goes the cross! Gertson! 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 Ei, peraí, 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 peraí! Tô comigo! Sai, 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 sai! Vai! Pode ir! Vai! Na costela, cuzão! Ai, caralho! Ai, ai, mano! Eu tô morrendo! Não, você morreu! Tá morrendo! Deu até fome! Bateu bem na... Não, no Seed! É verdade, no Seed, né? Aliás, vamos pegar mais uma Coca-Cola! Vamos, vamos, vamos! Ah, mano, você tá de sacanagem comigo! Ah! Mano, que goleiro desgraçado, mano! E é isso! Acabou! Ficamos por aqui! Muito obrigado! E até o próximo desafio! E em breve, um gameplay de terror aí no canal! Vem aqui com o Ronaldinho! Vem pode, vem de brano! Eu já tô soando frio, mano! Ah, ah, ah! Ah, ah! Deus me livre! Porra! Vem aqui com o Ronaldinho! Quero te ver dançando!